O Museu Nacional do Rio de Janeiro está sendo reconstruído depois do incêndio que destruiu a maior parte das instalações em 2018. Ontem, uma comitiva do governo federal visitou o local para acompanhar o andamento das obras. O presidente Lula visitou, acompanhado de ministros, o prédio do Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Ele inspecionou o andamento das obras e conversou com os trabalhadores. Destruído por um incêndio em 2018, o Museu Nacional literalmente ressurge das cinzas. A previsão de reabertura é 2026, mas para isso ainda é necessário se obter 40% das verbas, dinheiro que poderá vir da iniciativa privada e também do poder público. Mais da metade de tudo que foi feito em termos de restauração, recuperação, foi o BNDES que financiou. E aqui no Museu Nacional nós já aportamos 50 milhões de reais, junto com a Fundação Vale e o Bradesco, cada um mais 50, que é o que permitiu chegarmos até aqui. O diretor do Museu Nacional ressaltou a importância do envolvimento de toda a sociedade na recuperação do prédio. Juntos com o museu, pegando a sociedade civil, pegando os diferentes organismos governamentais, nacionais e internacionais, para devolver o museu para a sociedade.